A Secretaria da Ação Social do município de Campo Mourão deu posse às conselheiras. Vamos conversar com a Titina Espíndola. Titina, já é a terceira vez que você toma posse como conselheira do município de Campo Mourão? Sim, é a terceira vez. Na verdade, é a quarta vez, porque eu peguei já uma... Em 2005, eu peguei um restinho de 2004, sabe? Então é a quarta vez que eu tomo posse como conselheira tutelar. Fazia quatro anos que eu estava afastada do conselho, né? Porque já tinha ficado o tempo que podia ficar. E agora eu estou retornando. E para mim é uma honra, novamente, ser conselheira tutelar de Campo Mourão. Pela experiência que você já tem, qual a maior dificuldade que uma conselheira pode enfrentar? Olha, eu acho que ainda a área da infância e juventude, não só no Campo Mourão, em todo o Brasil ainda, vem sendo... agora vem tomando privilégio pelas políticas públicas e tal. Mas eu sempre falei que a área da infância e juventude sempre faltou. Política pública voltada para criança e adolescente. Mas hoje a gente vê uma melhora com o tempo, o estatuto já está com 20 anos, né? Então, a dificuldade sempre foi fazer valer os direitos da criança e do adolescente. Algo que é bastante dificultoso. As pessoas ainda têm uma certa imagem do estatuto, do conselho tutelar, que o conselho vai passar a mão em cabeça de menor, aquelas coisas. Isso não tem nada a ver. Na verdade, o estatuto da criança e do adolescente foi criado justamente para dar direito a todas as crianças, o que não acontecia com o antigo Código de Menores, que só era visto aquela criança pobre, marginalizada, era o menor, né? Por isso nós não adotamos essa nomenclatura. Essa nomenclatura menor não existe mais no Brasil. Então, nós chamamos crianças e adolescentes. Porque toda criança tem direito a creche, toda criança tem direito a educação, seja rica, pobre. Então, o estatuto abrange toda a camada de crianças e adolescentes mesmo. Aqui em Campo Mourão, o número de ocorrências envolvendo menor normalmente acontece em que situação? Olha, na época que eu trabalhava no conselho, infelizmente havia muitas situações de espancamento, abuso sexual, né? As pessoas confundiam a prática de ato infracional como competência do conselho tutelar, fato que não é, né? Na verdade, o conselho tutelar, ele verifica situações de direito violados de crianças e adolescentes. Aquelas situações previstas no artigo 98. Então, naquelas situações que a criança se encontra, seja por negligência dos pais, responsáveis, por omissão do Estado, ou até mesmo por sua conduta, o conselho tutelar entra. Mas em situações de direito violado, falta de saúde, falta de medicamento, falta de escola, situações de maus tratos, violência física, psicológica, todas essas situações o conselho tutelar é acionado para que, de uma certa forma, respalde e dê uma contrapartida a essa criança que tem esse direito violado. Agora, para ser conselheira, a primeira coisa é que tem que gostar, né? Porque os plantões não são fáceis, né? Tem que gostar. Os plantões são de 24 horas, né? Nós trabalhamos todos os dias da semana, na verdade, tem os plantões de 12, de 24. Nós fazemos... é complicado? É difícil? É difícil no frio acordar no meio da noite, de madrugada, ter que ir em lugar e ir, assim, ver situação de espancamento, às vezes os pais estão muito violentos, né? Então, é uma profissão perigosa? Eu digo que sim, com certeza, é uma profissão bastante perigosa, porque você fica cara a cara com o perigo mesmo, né? Então, mas tem que gostar mesmo, gostar e fazer valer mesmo o direito da criança e do adolescente. Parabéns e boa sorte aí nessa nova empreitada. Muito obrigada, eu que agradeço a todos os munícipes de Campo Morão por terem me dado tantos votos e, precisando de mim, eu estou aqui mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.